Galera Vocês não vão acreditar no que acabou de acontecer, mano Nossa, véi Mano, acabei de comprar um Weezy, véi Acabei de comprar um Weezy, mano, original Original, véi Vocês podem ver, eu tava, tipo, levantando agora São nove e meia da manhã, véi E, tipo, mano E aí eu recebi um e-mail da Maze Não sei se vocês sabem que a Maze vende tênis Os Weezy também aqui em São Paulo Que já chegou um lote de Weezy, véi E aí eu fui direto, direto comprar Porque vocês sabem que há muito, muito tempo Depois de tudo que aconteceu, véi, na Alemanha De tudo que aconteceu comigo Em relação a esse tênis, ao falsificado que eu tinha na época Mano, eu queria muito, muito, muito comprar esse tênis No momento que eu comprei, eu atualizei a página Não tinha mais, não tinha mais nenhum, véi E eu comprei, véi Eu consegui comprar um Weezy original Galera, eu sei que pra muitos pode parecer Tipo, ah, porra, é um bem material É um tênis, não sei o quê Nossa, mas vai ficar gastando dinheiro com tênis e tal Mas, velho, vocês sabem tudo que aconteceu comigo Em relação a esse tênis E eu queria muito, já há muito, muito tempo Eu comprei um outro tênis antes do Weezy Porque eu não consegui comprar o Weezy no último lançamento E agora, tipo assim, depois desse lançamento Eu fiquei direto, direto no site olhando Atualizando a página pra ver se eu conseguia comprar E eu consegui, velho E eu consegui comprar Dois mil anos depois Eu falei pra vocês esperarem, aguardarem esse vídeo É um vídeo muito, muito importante Porque representou uma coisa Mano, que assim, mudou a minha cabeça completamente Me afetou psicologicamente Lógico, vocês viram tudo o que aconteceu Vocês acompanham ainda a minha paixão por tênis E depois de tudo que aconteceu Eu acabei criando uma barreira, digamos assim Em relação a isso Hoje, velho, chegou o meu tênis, mano Chegou o meu Weezy Não é mais Feezy, é Weezy, bro Eu comprei um Weezy Um tênis original Weezy, velho Tá aqui nessa caixa já Eu vou abrir junto com vocês Eu vou... Mano, sem mais delongas Vamos abrir esse tênis aqui Que eu não cheguei a ver ele ainda E eu rasguei pra vocês não olharem as... Os endereços, o meu endereço, né Basicamente isso Olha o que que veio, Maqui Juro pra te ver junto aqui o negocinho Naquele chiclete Tipo, não sei se é chiclete ou uma bala de skate Galera Olha isso, cara Olha isso, Maqui Olha essa caixa, mano Ah, muito fera É assim, é assim Olha isso, Maqui Vaqui do céu, Vaqui Nossa, vai caro do céu Mano do céu, olha isso É uma muito foda Caraca, velho Feezy Não é mais fizzy Não é mais fizzy, não Não é mais fizzy, galera Nossa, mano Nossa, mano Não acredito Caraca Cara, vocês estão ligados, né Que esse tênis aqui é tipo muito, muito limitado Quando eu comprei ele, eu atualizei a página e não tinha mais Eu consegui comprar do meu número Eu queria muito tempo ir esse tênis aqui Inclusive, eu comprei um Gucci antes de comprar esse tênis Que era mais caro O Gucci era mais caro que esse tênis Eu acabei comprando porque eu não conseguia comprar esse tênis E esse tênis aqui, tipo, faz muito parte da minha história, velho De quem que eu me tornei, digamos assim Depois de tudo que aconteceu, velho E isso aqui, velho É tipo, é uma conquista muito grande Pode ser um bem material Mas é uma conquista muito grande pra mim Que vocês não estão entendendo Tipo, nem de perto vocês entenderiam, velho O que que significa ter esse tênis aqui pra mim Vou experimentar, vou experimentar, velho Será que eu tiro aqui já? Tira Se não servir, já foi E aí, ficou bom? Caralho, muito da hora, hein, velho Mano, parece um astronauta, velho Olha isso, mano Nossa, parece que eu tô pisando na nuvem, vaca Juro, velho Nossa Nossa Nossa, confortável demais, mano Nossa senhora Pelo amor de Deus, velho Tem que voltar pra Alemanha agora Achar o alemão Nossa, imagina eu voltando pra Alemanha agora, vaca Imagina eu voltando pra Alemanha Mano do céu, como que amarra esse tênis aqui, vaca Mano do céu, velho Até zelar, ele é diferente, velho De pôr no pé Não sei nem se é assim que amarra, velho Vou arrumar um jeito de amarrar, galera Não sei mais usar, faz tanto tempo E eu nunca tive esse Eu só tive o fiz, não é a mesma coisa, velho Não é a mesma coisa definitivamente, mano Eu acho que eu vou amarrar assim, cara do céu, velho Nossa, é muito confortável, vaca É muito confortável, mano Eu tô de Wheezy, velho Eu tô de Wheezy Ah, galera Deixa o like aí nesse vídeo Se inscreve se você ainda não é inscrito Se você acompanhou toda a trajetória de tudo que aconteceu, mano Do meu tênis, do meu Wheezy falsificado lá na Alemanha E agora eu tô com o Wheezy original no pé, meu parceiro Chama os alemão que nós estamos com o amor Mano, meu Deus do céu, velho Deixa o like aí que vocês vão me deixar muito feliz Feliz demais Comenta aqui o que vocês acharam Mano, eu vou tirar também uma fotinho Vou postar lá no meu Insta de Wheezy Eu vou tirar mostrando o Wheezy assim, ó Mostrando bem de pertão, assim Tipo, mostrando ele aqui com pose de quebrada, tá ligado, Vak? Pose de quebrada aqui mostrando o Wheezy em primeiro plano É, deixa o likezão aí, tamo junto demais Obrigado a todo mundo que me acompanha e me deu essa força E é nóis Pode pagar nóis Valeu Acompanha a fotinho lá no Insta também Deixa o like, fala assim, vim pelo alemão Tamo junto É nóis Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau